Pesquisadores brasileiros conseguiram de maneira inédita a remissão completa de um tipo de câncer em um paciente num curto espaço de tempo. A nossa equipe em São Paulo foi atrás dessa história e quem fala pra gente é Sidney Fernandes. Boa noite, Sidney. Boa noite a vocês nos estúdios e começamos com uma boa notícia. E boa noite a todos que nos acompanham. O tratamento experimental utiliza células modificadas em laboratório para combater dois tipos de tumores. O método ainda demanda por mais estudos, mas traz esperança e coragem para enfrentar a doença. Este homem que deixa a unidade de terapia celular do Hospital das Clínicas de São Paulo tem uma história marcada pela luta em defesa da própria vida. Paulo tem 61 anos. Enfrentou um tumor na próstata em 2010 e nos últimos anos, dois linfomas, um tipo de câncer no sangue. Se eu tinha o câncer voltando duas vezes pra mim, um linfoma voltando pra mim em um espaço de tempo muito curto, tentando várias terapias, como eu tentei transplante de medula, quimioterapia e a radioterapia não serviria pro meu caso, então a minha família, claro, ficou numa ansiedade muito grande e eu fiquei também, claro, tentando achar uma solução dentro do que a medicina poderia nos dar. A solução foi se submeter a uma terapia experimental chamada CartCell. O método, autorizado pela Anvisa, altera em laboratório as células de defesa do paciente para combater a doença. Paulo começou o procedimento em março deste ano. São pacientes que já esgotaram todas as possibilidades terapêuticas, toda a possibilidade de tratamento e que, sem isso, seriam colocados em suporte paliativo. Essas células são infundidas uma vez só e no sangue, na circulação do paciente. E elas têm poder de combater as células do câncer. Vale a pena lembrar que somente dois tipos de câncer podemos tratar com essas células no Brasil e no mundo. São os linfomas, chamados linfomas de células B e as leucemias de células B. Então, são cânceres hematológicos. Os resultados desse tipo de tratamento são promissores. Em até 60 dias após a infusão das células modificadas no paciente, a remissão completa do tumor pode ser identificada. Isso não quer dizer, ainda, que é uma cura. Nós sabemos que em câncer, qualquer tratamento que possa ser feito, só podemos falar em cura de câncer depois de cinco anos de seguimento desses pacientes. O tratamento experimental é feito em parceria com o Hemocentro de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo e Instituto Butantan. 13 pacientes participaram. Três faleceram por infecções e um por acidente doméstico. Os demais, assim como o Paulo, ainda são monitorados. Os pesquisadores pretendem ampliar o estudo em 75 pacientes, caso a Anvisa autorize. O custo médio desse tratamento é de 2 milhões de reais. Paulo teve alta na solenidade de Pentecostes, em 28 de maio. Ele não tem dúvidas de que renasceu para seguir adiante com um grande propósito, levar esperança para as pessoas. Eu considero aquele PSCAM lá como sendo um sinal de milagre da ciência, mas não existe milagre da ciência, é um paradoxo falar isso. Mas, de qualquer maneira, eu não vejo como separar, tá, Cid? Eu acho que, assim, a minha vida, ela comprova que as pessoas têm que ter fé e têm que acreditar que a ciência vai evoluir até o ponto de poder tratar, quem sabe, outros cânceres que não sejam só aqueles que eu fui tratado agora, né? E aí 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 E aí